É o antigo de todo o meu riso, que vinha lágrimas e emoção Sua bandeira, o nosso é a história, e o passado e o decente só de glória É ser, viver, e no santo morrer, é o orgulho de retorno só de Deus É o santo, sou a tinta, sou forte, com timididade e o amor Certo, amor, a sua sorte, divertido, vencedor Obrigada, obrigada, obrigada